De Rap Sol, de Bandit ou de Megane Teto solar, estourar vários champanhe Tem vários kits e muita grana pra gastar Ai como é bom ser um leque classe A De Rap Sol, de Bandit ou de Megane Teto solar, estourar vários champanhe Tem vários kits e muita grana pra gastar Ai como é bom ser um leque classe A Chega no fim de semana, dia e dia tem praia de noite, uma rave Então pega o cartão sem limite, compra uma disquinha, uma redlib As novinhas já tão se perdendo, sentindo o meu cheiro, o perfume das money Tem que ser o zica da balada, lançar um festário, um relógio da Tommy Se é luxo, o que elas querem? Se ela quer, os tenta, elas vão ter Então vão no folha de onete, vem ver, sente o ronco da minha XT Se tem chuva, tô de cafetiva, se tem sol, tô de R1 Tão rezando pra fazer calor, pelas andam com nós, empinando o bumbum De eu vou ter o disco a red, e uma bolsa da luz e tom Exalando o perfume black, vertido da queixa combina o batom Então, de rap sol, de bandite ou de megane Teto solar, estoura vários champanhe Tem vários kit e muita grana pra gastar Ai como é bom, ser um leque classe A De rap sol, de bandite ou de megane Teto solar, estoura vários champanhe Tem vários kit e muita grana pra gastar Ai como é bom, ser um leque classe A Ah E aí E aí E aí E aí